E olha que legal essa história que eu trago agora, uma faculdade de medicina de Nova Iorque será gratuita para todos os alunos a partir de agora, graças a uma doação de um bilhão de dólares feito por uma ex-professora. O presente veio de Ruth Gottersman, de 93 anos, atual presidente do Conselho de Curadores da Faculdade de Medicina Albert Einstein, que fica no Bronx, um dos bairros mais pobres de Nova Iorque. O anúncio levou alguns estudantes às lágrimas. O valor saiu da herança deixada pelo marido da ex-professora, que era investidor de Wall Street e morreu há dois anos. A doação histórica vai garantir a mensalidade gratuita e perpétua para todos os estudantes. Lembrando que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, não se tem uma rede de universidades públicas que garantam acesso ao ensino custeado pelo Estado. Então, lá, as pessoas ou gastam uma fortuna para poder fazer a educação, para ter acesso à educação superior, ou participam de programas de bolsas de estudo.